A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia! Bom dia, Sérgio, Rita, Henrique. Bom dia, irmãos. Estamos felizes de estarmos juntos novamente, né? Eu tive um desafio grande essa semana, porque o nosso texto compreende muita doutrina. É um texto onde a gente tem algumas informações sobre quem eram os saduceus, um pouco sobre a lei mosaica, e principalmente a doutrina da ressurreição dos mortos. Então, se você não sabe muito bem o que vai acontecer com você quando você fechar os seus olhos aqui, você vai receber um pouco de doutrina nessa manhã. E eu espero ter condensado de uma forma que esclareça, mas não fique cansativo, que é sempre um desafio pra gente. E nós vamos falar sobre o momento em que Jesus ainda está no templo, na semana da crucificação, e ele já tinha sofrido a oposição na semana passada, e agora ele sofre nova oposição, dessa vez dos saduceus. Ele é confrontado pelos saduceus sobre a eternidade. sobre a ressurreição. E é muito interessante porque existe em nós, em todo ser humano, um senso de eternidade. Não é de hoje. Nos registros dos livros dos egípcios, bem antigos, a gente acha que um faraó chamado Kelps, os arqueólogos acharam há 5 mil anos atrás, enterrado junto com ele, um barco. Esse barco era pra ele navegar até os céus na vida após a morte. Na história da religião, da região grega, uma moeda de prata era colocada na boca do cadáver pra comprar a entrada dele no céu, comprar a entrada dele no rio místico da morte, na terra da ressurreição, era assim que eles falavam. Os índios americanos muitas vezes eram sepultados junto com o seu arco e flecha e com o seu cavalo pra eles enfrentarem as guerras nos campos de caça. E os escandinavos também eram enterrados com o cavalo morto e com as armaduras pra continuar a vida no mundo vindouro. As crianças na Groenlândia eram enterradas com um cão-guia pra levá-las pelo deserto frio até a vida vindoura. E nós sabemos que a humanidade sempre sentiu essa necessidade de transcender. Não teria lógica nenhuma viver e acabar aqui mesmo. E existe já numa cultura mais contemporânea o epitafio de Benjamin Franklin. Ele mesmo escreveu e está até hoje registrado numa igreja na Filadélfia. O corpo de Franklin impresso como a capa de um livro antigo está aqui como alimento para os vermes. Seu conteúdo foi arrancado e retiradas as letras e o dor aumenta. Mas o trabalho não será perdido pois ele aparecerá mais uma vez em uma edição mais nova e elegante revista e corrigida pelo autor. Ele cria que haveria dele mesmo uma nova edição. Existe essa fé e já na época de Jesus já entre os judeus havia essa fé essa crença de que o mundo não acabaria com a existência da humanidade. Existia uma vida para além daqui e a ressurreição do corpo era um assunto do Talmud um assunto discutido na teologia judaica mas principalmente também era um assunto das escrituras e todo judeu que conhecia as escrituras conhecia também a ressurreição dos mortos. E nós vemos em Salmo 16 versículo de 9 a 11 por quanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma também a minha carne habitará a insegurança pois não deixarás a minha alma no Seol nem permitirás que o teu santo veja a corrupção tu me farás conhecer a vereda da vida na tua presença a plenitude de alegria a tua mão direita a delícias perpetuamente eternamente Davi expressa uma esperança de que a alma estaria com o Senhor mas o corpo também o corpo também estaria em segurança não permaneceria num túmulo ele viveria na presença do Senhor eternamente Daniel profeta no capítulo 12 versículo 2 e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno as escrituras o mundo antigo os egípcios os gregos o mundo contemporâneo nós o mundo a humanidade crê na ressurreição de que existe uma vida além daqui mas existia um pessoal que não cria assim e eram os saduceus esses que chegam até Jesus para confrontá-lo e eles chegam no versículo 27 do nosso capítulo 20 de Lucas e chegando-se e chegando-se a algum dos saduceus que dizem não haver ressurreição esse é o registro de Lucas para aquelas pessoas o modo com que eles se aproximam de Deus é totalmente descrentes de que havia ressurreição mais tarde em Atos Lucas também registra no capítulo 23 versículo 8 porque os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjo nem espírito mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa então os saduceus dizem que não existe ressurreição não existe anjo e não existe espírito e quem são esses caras? o que nós sabemos o que a Bíblia nos traz sobre os saduceus eles não eram em grande número mas eles eram extremamente influentes eles tinham enorme influência e poder eles eram os aristocratas os ricos os influentes os principais sacerdotes eram saduceus na sua maior parte a maioria dos membros do Sinédrio os 70 homens que eram líderes de Israel a maioria deles eram saduceus eles eram cooperadores de Roma se para eles não existia eternidade se para eles o mundo acabava e se encerrava aqui eles tinham que pegar daqui o que tinha de melhor eles queriam ser ricos eles queriam ser influentes eles queriam ter as melhores posições eles queriam ter todo o controle e eles se venderam para o governo de Roma e eles eram considerados pelo povo como traidores o povo até que simpatizava com os fariseus em algum momento os fariseus tinham enorme influência popular mas não os saduceus os saduceus eram odiados pelo povo judeu e esse saduceu a gente não vê na história até então de Lucas a gente não viu a presença deles na judéia nem na galiléia nem na peregrinação de Jesus agora na volta para Jerusalém porque eles não ficavam em outro lugar se não no templo você vai encontrá-lo somente confrontando Jesus ali no templo no início do ministério de Jesus e agora novamente quando Jesus está ensinando no templo esses saduceus retornam no versículo 19 e agora no versículo 20 para confrontar Jesus e no que eles criam eles eram rigorosos chegavam a ser cruéis o historiador Joséfo diz que eles eram brutais na aplicação da sua vontade sobre o povo eles eram fundamentalistas vocês se lembram que havia uma opressão sobre o povo por causa da lei oral aqueles 600 e tantos regras que diziam detalhes na vida das pessoas e tudo mais eles não acreditavam nisso eles não se submetiam a aplicação da lei dos escribas a lei moral eles interpretavam a lei mosaica mais literalmente do que qualquer outro eles entendiam que a fé deles era a fé pura não a dos fariseus eles acreditavam que a alma e o corpo pereceriam juntamente com a morte então não haveria sanção nem recompensa em relação a vida futura era dessa maneira que eles criam é dessa maneira que eles são definidos pelo novo testamento e a pergunta é como que alguém tão fundamentalista que se apega tanto a palavra as escrituras não crê na ressurreição sendo que nós vimos alguns versículos e poderíamos ver inúmeros outros que confirmam desde o início que há uma vida que Deus tem preparado para o seu povo que não se restringe a esse mundo e a resposta é que esses saduceus zelavam pela primazia e a prioridade da lei mosaica aqueles cinco livros o Pentateuco os outros livros eram só comentários do Pentateuco o que não estava escrito no Pentateuco era uma aberração era heresia para eles e eles não se sujeitavam a nenhum tipo de doutrina senão aquela contida no Pentateuco e quando eles procuravam no Pentateuco não havia nenhum tipo de menção sobre a ressurreição e é exatamente por isso porque na concepção daqueles homens não tinha menção de anjo nem de espírito nem de ressurreição que eles não criam dessa maneira e aí chega o confronto e nós estamos agora entendendo quem eram aquelas pessoas e a forma com que eles criam e a influência que eles tinham em Roma e a oposição que eles faziam a Jesus porque eles tiveram um enorme problema e nós já comentamos sobre isso em João 11 a pouquíssimo tempo da data em que a gente está estudando hoje Jesus ressuscitou um morto que já estava morto há bastante tempo e que era conhecido na cidade Lázaro como é que eles iam lidar com isso agora se o sujeito estava andando para lá e para cá eles tinham que acabar com Lázaro mas antes eles tinham uma ideia de desacreditar a Jesus eles precisavam tirar de Jesus aquele facinho que ele exercia sobre a multidão poder que ele exercia sobre a multidão e aí nós entramos no nosso texto que eu vou ler para vocês e diz o seguinte versículo 27 se você tem a sua bíblia você pode abrir e chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição perguntaram-lhe dizendo mestre Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer tendo mulher e não deixar filhos o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão e aí eles têm uma questão para Jesus houve pois sete irmãos e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos e tomou o segundo por mulher e ele morreu sem filhos e tomou o terceiro e igualmente também os sete e morreram e não deixaram filhos e por último depois de todos morreu também a mulher portanto na ressurreição de qual deles será mulher pois que os sete por mulher a tiveram e eles conhecedores da lei mosaica trazem para Jesus com base em Deuteronômio 25 de 5 a 6 uma questão da lei que era o casamento de Levirato a gente vai falar sobre isso o que que a lei de Moisés em Deuteronômio 25 de 5 a 6 dizia vamos ler se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos a sua viúva não se casará com alguém de fora da família o irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado o primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido para que o seu nome não seja apagado de Israel a lei do Levirato que do latim quer dizer Levir e Levir quer dizer irmão do marido ou cunhado dizia o seguinte que se um marido morre e a sua esposa não tem filhos ela deveria se casar com o irmão do marido o irmão do marido qual era o sentido dessa lei para que existia isso em primeiro lugar para o nome do marido não ser apagado de Israel nós vimos no versículo 6 em segundo lugar seria mantida a aliança de Abraão com a perpetuação e multiplicação do povo de Deus as gerações futuras seriam abençoadas o povo de Deus continuaria se multiplicando e com ele a bênção prometida a Abraão e em terceiro lugar os bens ficariam dentro da família essa era a lei essa era a lei mosaica e essa foi a lei suscitada pelos saduceus quando eles chegam diante de Deus e aí nós entendemos um pouco do que é viver pela graça né porque você pensa aí agora vocês mulheres no irmão do seu marido olha que situação não é não é coisa boa graça de Deus não é pensado né pois é meu marido é filho único eu estava livre dessa mas olha como é boa graça eu já tenho motivo para adorar hoje de manhã pela graça de Deus fiquei pensando nisso que coisa insana mas era que eles tinham que se submeter para que o povo de Deus permanecesse ali junto unido levando o nome do Senhor houvesse a posteridade de Abraão e aí eles chegam com uma história uma historinha para Jesus e a historinha é a seguinte uma mulher casou com o primeiro marido e o marido morreu e casou com o segundo que morreu e casou com o terceiro que morreu e casou com o quarto que morreu e casou com o quinto que morreu e casou com o sexto que morreu eu já estou desconfiada que ela dava alguma coisa para eles na comida e casou com o sétimo que morreu e todos eles morreram sem deixar uma descendência e era o fato deles não deixarem um filho que fazia com que ela tivesse que se submeter a um novo casamento e a pergunta é de quem ela é esposa? ela morreu e foi todo mundo para o céu se é que existe céu essa era a concepção dos saduceus como é que vai ser lá? quem vai arrumar essa bagunça? a questão era se a lei de Moisés concebesse a ideia da ressurreição estaria promovendo no futuro algo que é condenável no presente e eles colocam esse enigma para desacreditar qualquer coisa na concepção daqueles saduceus que Jesus dissesse ali estaria ou descaracterizando a crença na ressurreição ou promovendo algo condenável diante de Deus e aí nós vemos a sabedoria e a graça de Jesus mais uma vez mas é interessante que por mais absurdo que isso nos pareça eles se saduceus compartilhavam de algumas doutrinas que hoje são muito conhecidas essa ideia que parece tão absurda é uma ideia que os mórmons abraçam vocês sabem disso? vocês veem naqueles seriados com um homem que tem muitas mulheres muitos filhos eles creem que após a morte serão ressuscitados num terceiro céu um lugar celestial alguns chamam de um reino de um planeta um lugar onde eles vão receber a posse de um reino pra si e pra sua família e como um Deus cada homem vai ser exaltado isso inclui a reunificação da família mortal depois da ressurreição e a capacidade de ter filhos depois da morte eles creem nisso os islâmicos creem que eles vão fechar os olhos aqui e abrir num paraíso num harém com 72 virgens esperando eles o Alcorão não fala das 72 virgens mas ele fala o seguinte olha que leitura interessante o que eles acreditam por isso que eles se matam vocês entenderam agora eles chegam em casa vem aquelas elas saem correndo e pegam uma bomba e se matam e se deitarão sobre leitos incrustados com pedras preciosas frente a frente aonde lhes servirão jovens de frescores imortais com taças e jarras cheias de vinho que não lhes provocará dores de cabeça nem intoxicação é do bom vinho e frutas de sua predileção e carne das aves que desejarem e deles serão as ruris que são virgens de olhos escuros castas como pérolas bem guardadas em recompensa por tudo quanto houver feito sabei que criamos a ruris para eles e as fizemos virgens companheiras amorosas para os justos isso está no Alcorão Surata 56 versículos 12 a 40 algumas partes foram tiradas então há uma crença essa situação hipotética que para nós parece um tanto absurda é a crença de algumas pessoas de muitas pessoas de milhões de pessoas quando você reúne os mórmons e os muçulmanos nós encontramos milhões de pessoas que creem assim Jesus traz um ensinamento tão perfeito que quebra qualquer conceito sobre esse tipo de vida depois da morte pode ser que você saia um pouco triste daqui mas não vai ser dessa vez que você vai encontrar 72 virgens em um lugar só e Jesus fala algo muito interessante em Mateus 22 antes de explicar o sentido da ressurreição para aqueles saduceus ele fala o seguinte vocês erram errais não sabendo as escrituras nem o poder de Deus e esse foi o primeiro nocaute no orgulho daqueles saduceus porque eles se achavam eles é que dominavam a fé pura eles é que entendiam tudo da lei e Jesus diz vocês erram e esse errais vem do planal que significa vocês se desviam vocês vagueiam quando vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus eles se orgulhavam do que eles conheciam e Jesus começa dizendo vocês não conhecem nada e ele começa a responder no versículo 34 dizendo e respondendo Jesus disse-lhes os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento e eu dei uma paradinha irmãos porque toda vez que nós ouvimos os filhos desse mundo nós estamos falando de um hebraísmo que quer dizer as pessoas que fazem parte desse tempo presente as pessoas que vivem nessa terra você enquanto humano você enquanto temporal você se casa você se dá em casamento casamento é um presente que foi estabelecido por Deus para homens e mulheres nesse mundo a fim de nós compreendermos através da nossa união física emocional espiritual o amor de Deus a lealdade de Deus para as mulheres poderem ver através da figura dos seus maridos como Cristo amou a igreja é uma figura tão importante tão linda do casamento que Deus colocou como figura para a relação de Deus com a igreja Deus estabeleceu e quando a gente vê leis como essas do Levirato e você lê o Antigo Testamento Deus estabeleceu regras para a preservação do casamento Deus estabeleceu o casamento e a instituição da família como a base para o povo de Deus viver e se relacionar e não me admira irmãos que o casamento hoje sofra tanta oposição do mundo do maligno das novas leis sofra tanto assédio em suas tentações sofra tanta pressão em situações financeiras em conflitos entre as pessoas que se amam porque um casamento próspero uma família próspera é o reflexo de uma igreja próspera e de um povo de Deus saudável e isso é o propósito de Deus para nós para todos nós que estamos aqui hoje inseridos dentro de um contexto de família enquanto nós vivemos aqui nós devemos usar e usufruir o casamento e as relações familiares como recurso de Deus como um presente de Deus para nos abençoar é um veículo de bênção o casamento é um momento onde você vai usar e vai receber aquilo que de melhor nós temos e Jesus está dizendo para aqueles saduceus o seguinte olha casamento sexo reprodução criação de filhos é para esse mundo é para quem está aqui são para os filhos deste mundo por isso os mórmons não vão fazer sexo celestial e nem os muçulmanos que se matam esperando encontrar 72 vidas vão encontrar nada porque é para esse mundo não é para além daqui é para nós hoje e a gente deve ter essa consciência quando a gente vê o que Deus tem nos dado o casamento como algo presente de Deus para as nossas vidas hoje por isso não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje o que você só pode fazer aqui você não vai poder fazer lá aproveite não perca tempo Jesus continua dizendo no versículo 35 mas os que foram havido por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos nem hão de casar nem ser dados em casamento Jesus dá mais um um nocaute naqueles saduceus porque se eles não criam eles eram primeiros a não serem dignos de fazer parte do mundo vindouro mas Jesus está dizendo o seguinte a primeira coisa que nós vemos é que existem duas realidades diferentes existe um mundo aqui e existe um mundo vindouro um tempo que há de vir existe uma experiência presente e vai haver uma experiência no futuro e existem aqueles que serão considerados dignos de entrar no mundo vindouro e aí quando eu vejo essa palavra digno irmãos a gente tem que parar e pensar quem é digno quem é digno de habitar na presença de um Deus santo 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 quem é digno de olhar para a grandeza para a beleza para a majestade de Deus cuja ola das suas vestes encobre o tempo que querubins e serafins estão por cima dele clamando santo 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 os anciãos tiram as suas coroas e lançam as suas coroas aos pés daquele que é santo 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 quem é digno irmãos não há quem seja digno de se tornar um filho de Deus mas nós entendemos pela palavra que aqueles que creem somente pela fé todos nós nos tornamos perecedores é pela fé em Jesus que eu e você nos tornamos dignos é pelo sangue de Jesus que cobre a multidão dos nossos pecados e quando Deus nos olha ele não vê os nossos pecados ele vê o sangue e por isso somente aqueles que creem é que são achados dignos e por isso que aqueles saduceus não eram dignos porque eles estavam falando com o Messias prometido com aquele que era é e há de vir com aquele que disse em algum momento muito próximo dali eu vou preparar-vos lugar que não havia que não existia nenhum tipo de ressurreição e possibilidade de uma vida além daqui por isso que eles não eram dignos e o texto diz que aqueles que forem havidos por dignos já alcançaram o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos e o que é ressurreição dentre os mortos irmãos a ressurreição dos mortos segundo N. Gruden a que Jesus está se referindo é a interrupção temporária da morte no corpo é a separação da alma no corpo quando o cristão morre embora o corpo permaneça na terra e seja sepultado no momento da morte a alma ou o espírito isso é uma outra discussão vai diretamente para a presença de Deus cheia de alegria então o corpo morre aqui mas a alma no mesmo momento chega em alegria em regozijo diante de Deus Paulo falava temos bom ânimo mas desejamos antes de estar ausentes desse corpo para estarmos presentes no Senhor ausentes no corpo fora do corpo o corpo está lá na caixinha mas a alma está na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso é nisso que nós cremos que você feche o olho aqui e abre o olho do céu essa é a nossa esperança que a angústia acaba que a dor acaba que o choro acaba e você goza da perfeita alegria da paz celestial e da presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Jesus está dizendo que no mundo vindouro será diferente lá naquele lugar você não vai precisar de casamento lá naquele lugar você não vai precisar gerar filhos isso é um pouco difícil para a gente que está há tantos anos junto com quem a gente ama entender mas como assim mas nós entendemos que nós vamos experimentar um outro tipo de unidade que toda alegria e toda completude que a gente recebe hoje aqui enquanto casal é só uma fagulha da plenitude que nós vamos ter com Cristo quando nós encontrarmos com Ele como sua noiva isso é só um trailer é muito mais glorioso que nos aguarda quando nós ressurgimos e Apocalipse 19, 7 diz regozigêmonos e exultêmonos e dêmonos a glória porque são chegadas as bodas do cordeiro e a sua noiva já se preparou nós somos a noiva e a nossa o nosso casamento a nossa festa as nossas bodas lá nos céus vai ser com Deus com Jesus Cristo o noivo o cordeiro santo ele está nos aguardando e por que irmãos? por que nós não nos casaremos? versículo 36 responde porque não morrem mais eles são iguais aos anjos eles são filhos de Deus em primeiro lugar o motivo pelo qual nós não vamos nos casar é que nós não vamos morrer mais e o casamento e a reprodução tinha o fim a finalidade como nós vimos de trazer a perpetuação do povo de Deus manter a humanidade Deus disse para Adão e Eva multipliquem-se enchem a terra e nesse momento quando o casamento foi projetado para que a gente pudesse gerar filhos e substituir aqueles que se iam não haverá mais necessidade de substituição nós não vamos morrer mais há um número pré-determinado no coração de Deus que ninguém sabe nem o filho sabe e naquele dia todos nós vamos estar ali juntos reunidos eternamente eternamente em segundo lugar o texto diz que nós seremos iguais aos anjos nós seremos filhos de Deus nós não teremos o corpo e a estrutura do corpo que nós temos hoje com todos os nossos instintos com todos os nossos desejos com todas as nossas necessidades nós seremos um outro corpo glorificado e aí é que Davi fala que o nosso corpo vai ser habitado em segurança porque nós não vamos encontrar com a nossa alma somente com Deus e ficarmos para sempre como almas desencarnadas Deus é Deus de um todo e a palavra fala em 1ª Tessalonicense 523 que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente que todo o espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra nos fala como nós lemos em Daniel que haverá um dia em que os nossos corpos vão ressuscitar do pó e nós vamos receber um corpo glorificado um corpo semelhante ao corpo de Jesus Jesus foi o primeiro da ressurreição dentre os mortos e o corpo de Jesus foi o modelo de como será o nosso corpo como que foi quando vocês leem os evangelhos ele era semelhante ao corpo que ele tinha porque ele era reconhecido pelos seus discípulos ele comeu ele partiu o pão no caminho de Emmaus ele tinha um corpo mas era diferente ele podia atravessar pela parede ele podia sumir rapidamente vocês ficam vendo X-Men isso é toda cópia da Bíblia do poder que Jesus tinha se fizessem um filme de Jesus assim classe A ia ser campeão de bilheteria não tem poder maior que dele ele tinha esse corpo que era semelhante ao que ele tinha anteriormente mas diferente e a ressurreição que nós vamos ter irmãos dos nossos corpos que um dia serão glorificados onde uns vão receber o corpo ressurreto a ressurreição eterna e os outros vão para condenação eterna quando os livros forem lidos ele não vai ser uma reconstrução do que nós temos aqui mas uma concessão milagrosa de um novo corpo associado ao corpo antigo mas não igual a ele e Paulo comparou esse corpo em 1 Coríntios 15 versículo 42 a 44 o nosso corpo o nosso corpo como se fosse uma semente se há corpo natural se há corpo natural há também um corpo espiritual o nosso Deus é um Deus de um todo por isso que nós cremos e a palavra nos diz que nós vamos ressuscitar e vamos receber corpos gloriosos semelhantes àquele do primeiro que ressuscitou que foi Jesus Cristo aonde não vai mais haver desonra não vai mais haver fraqueza um corpo que não vai perecer mas é um corpo imperecível cheio de glória cheio de poder um corpo espiritual nós cremos nisso nós aguardamos isso um corpo que não dói um corpo que não estala a Luciane fala que é crocante um corpo que não tem gordura não tem problema com caloria já pensou que beleza é a minha mãe falou que pode ser que seja todo gordo mas vai ser um corpo saudável um corpo glorioso porque é um corpo eterno imperecível vocês entenderam isso? Worsby fala o seguinte manteremos a identidade e reconheceremos uns aos outros porém não haverá morte de modo que o casamento e a procriação não serão mais necessários você vai reconhecer mas o que vai te completar sabe a tal da metade da laranja vai ser o senhor não vai ter mais cobrança não vai ter marido chegando atrasado mais na hora do almoço os maridos não vão ter mais conta pra pagar não vai ser uma bênção vamos estar completos em Cristo completos em Cristo não vai haver necessidade de nós nos casarmos e o texto diz que nós seremos filhos de Deus e é por isso que a ressurreição é só pra uns e não é pra todos é por isso que o mundo não vai acabar em pizza é por isso que não é todo mundo que vai pro céu porque a palavra fala que receberá um corpo ressurreto participará da ressurreição aqueles que são filhos de Deus e o texto de João 1, 12, 13 que todos nós conhecemos diz que todos os que o receberam os que receberam Jesus o filho de Deus é que tem o direito de se tornarem filhos de Deus são só os que creem no seu nome que tem o direito de serem filhos de Deus ser filho de Deus não é pra qualquer um ser filho de Deus é só pra os que crerem ser filho de Deus é só pra aqueles que o receberam é só pra aqueles que nasceram da vontade de Deus é só pra alguns não pense que você vai encontrar todo mundo lá você só vai encontrar os que creram mas todos que creram vão estar lá nós vamos estar lá irmãos e a palavra fala que nós não vamos nos casar porque nós não vamos morrer porque o nosso corpo não vai ter nenhum tipo de semelhança com o corpo que nós temos aqui será como um dos anjos um corpo espiritual e porque nós seremos filhos de Deus quando nós sabemos que nós somos filhos de nós temos a mesma essência a mesma natureza enquanto nós estávamos nesse mundo nós éramos filhos desse mundo mas agora nós somos filhos de Deus nós não somos mais somente humanos mas nós recebemos também a natureza divina nós somos filhos de Deus e aí Jesus deu a prova daquilo que ele estava falando para os saduceus e vocês se lembram que eles só se atinham aquilo que estava escrito na lei mosaica eles só valorizavam eles só entendiam eles só criam no que estava escrito no Pentateuco e Jesus vai lá nos versículos 37 e 38 e diz o seguinte mas que os mortos vão de ressurgir o próprio Moisés o mostrou na passagem a respeito da sarça quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaac e Deus de Jacó ora ele não é Deus de mortos mas de vivos porque para ele todos vivem Jesus vai então e prova lá no Pentateuco que haverá sim a ressurreição pois em Êxodo 3,6 diz o seguinte disse mais eu sou o Deus de teu pai o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó e Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus Jesus usa uma passagem muito conhecida e uma expressão também muito conhecida para todos os judeus e também os saduceus e ele prova o seguinte que Abraão Isaac e Jacó estavam vivos ele da perspectiva humana já estavam mortos há muito tempo mas quando Deus diz eu sou ele não diz eu era ele diz eu sou e Deus não é Deus de mortos mas é Deus de vivos naquele momento eles poderiam estar mortos mas eles estavam vivos para Deus vivos na presença de Deus vivos em relação a Deus unidos em sua presença a morte não põe fim na existência havia uma vida após a morte uma vida de ressurreição para todos aqueles que pertenciam a Deus e ele prova para aqueles homens ali que lá em Êxodo lá no princípio de todas as coisas já haviam alguns que habitavam na presença de Deus mesmo depois de mortos na carne e eles ficaram maravilhados Mateus diz que eles não ousaram fazer nenhuma pergunta mas Lucas nos fala que então Jesus lhes perguntou então Jesus tinha recebido duas perguntas a da semana passada e essa semana que nós vimos e agora ele mesmo faz uma pergunta e a pergunta está no versículo 41 Jesus porém lhes perguntou como dizem que o Cristo é filho de Davi pois o próprio Davi diz no livro dos salmos disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te a minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés logo Davi lhe chama Senhor como pois é ele seu filho enquanto todo o povo ouvia disse Jesus aos seus discípulos guardai-vos os escribas que querem andar com vestes cumpridas e gostam das saudações nas praças dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares dos banquetes que devoram as casas das viúvas fazendo por pretexto longas orações estes vão receber maior condenação guarda desse povo toma cuidado com esses que vocês estão considerando os principais tomar cuidado com esses que estão aqui como sendo líderes autoridade espiritual sobre vocês o coração dele está totalmente divorciado do sentimento do evangelho e do amor e a pergunta que Jesus faz ela tem guarida em salmo 110 versículo primeiro era um salmo muito conhecido e muito recitado naquela época por eles Jesus usa aquilo que eles já conheciam seria a mesma coisa que ele usar as nossas parábolas e os nossos ditados ele usava algo que era corriqueiro para aquele povo e ele usa o versículo primeiro que diz o seguinte disse o senhor ao meu senhor assenta-te à minha direita até que oponha os teus inimigos por escabelo de teus pés e o que Jesus pretende ao fazer essa pergunta para aqueles saduceus que o ouviam Jesus pretende provar que ele era o Messias ele pretende provar que ele não era Messias apenas da linhagem de Davi enquanto homem mas além da linhagem de Davi enquanto homem ele também era o Messias divino vindo da parte de Deus e a pergunta que Jesus faz é como pode o Messias ser filho de Davi se Davi o chama de senhor o que o que vocês respondem com relação a esse enigma e havia ainda uma reverberação daquele momento que tinha se passado alguns dias antes quando Jesus entra em Jerusalém e todos o aclamam como Messias e ao ser aclamado como Messias Jesus diz que ele não estava sendo aclamado como Messias apenas um rei natural um rei desse corpo algo que pertencia apenas desse mundo da linhagem de Davi como homem mas ele era o Messias vindo da parte de Deus ele era o prometido que traria a salvação aquele que tinha o poder para dar a ressurreição ele era totalmente homem e totalmente Deus e Messias era aquele chamado de senhor por Davi Davi se prostrava a Jesus Cristo como senhor o grande rei Davi que Jesus está dizendo é isso esse ícone que vocês tem o grande rei Davi ele se prostra e me chama de senhor isso era algo difícil para aqueles homens orgulhosos ouvirem da parte de Jesus porque eles não reconheciam que Jesus era filho de Deus eles não reconheciam que Jesus era o prometido que Jesus traria a salvação eterna que a salvação prometida não era vinculada à libertação do povo de Israel de Roma era algo eterno era para além daqui era para aqueles que seriam filhos de Deus era para receberem corpos ressurretos era para viverem e habitarem para sempre na presença daquele que é santo, santo, santo estava reunindo um povo fazendo de gente que era inimigo seu povo sua família seus filhos algo eterno estava acontecendo ali naqueles dias e haveria uma vitória eterna de uma guerra que havia sido travada desde o Éden quando através da cruz do calvário o pecado seria definitivamente derrotado o diabo seria definitivamente derrotado algo eterno estava acontecendo que só Jesus sendo 100% Deus poderia ser realizado e ali ele reafirma a sua divindade nosso Senhor Deus homem olhando para a sua própria ressurreição entendia a promessa do Pai entendia que após ele ser assunto aos céus ele se sentaria à destra do Pai entendia que todos os inimigos se tornariam um escabelo aos seus pés eles poderiam vir confrontá-lo pode vir porque vai haver um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor aqueles homens um dia vão confessar isso eles vão levantar de onde quer que eles estejam apenas para confessar que Jesus Cristo é o Senhor Herodes vai confessar Pilatos vai confessar o Sinédio inteiro vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor e é essa nossa esperança irmãos nós vivemos tão vinculados a esse mundo tão ligados às coisas tão apegados a tantas coisas mas através da vida da morte e da ressurreição de Jesus nós temos uma viva esperança Pedro diz bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos ele foi o primeiro mas todos nós não experimentaremos a morte irmãos porque aquele que crê em Cristo não morre mas já passou da morte para a vida amém essa é a nossa esperança é isso que nós cremos essa visão que a palavra nos dá a respeito da ressurreição dos mortos que a nossa alma num primeiro momento vai com o Pai o corpo não mas haverá um dia que nós receberemos os nossos corpos glorificados porque o nosso Deus santificará o nosso corpo a nossa mente e o nosso espírito amém vamos orar Senhor nós te louvamos e te agradecemos ao que nós ministro eu ador o